Alô galera, hoje aqui nós estamos mostrando como se faz um forno para estar queimando o alcalipto plantado Esse aqui um forno que nós acabamos de fazer hoje, terminei de fechar a copa dele Não ficou um forno muito desarrumado não, mas dá para estar queimando um cavão aí Primeira coisa aqui galera é o seguinte Na parte de baixo é o tatu No meio as baiana Aqui mais acima aqui a cigana, que a gente fala E lá em cima as ligeiras Esse forno aqui é um forno de 3 metros e 20 de roda Aqui é dentro do forno, igualmente para vocês, esses primeiros buracos aqui Esse primeiro buraco aqui é as ligeiras Colocado com espaço de 5 tijolos 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 5 Vem os buracos do meio, que é considerado em nome de cavoeira como ligeira Essas de baixo é as baiana E lá embaixo é o tatu Esse forno aqui tem uma espessura de volume de 3 a 5 metros de cavão Esse outro forno aqui nós estamos iniciando ele agora, hoje ainda com a fé em Deus nós terminamos ele A gente está produzindo um cavão para aproveitar essa época de um preço melhor Esse aqui está sendo feito com a chaminé A chaminé, a gente deixa esse buraco aí Coloca essa forno aí aqui Deixar mais ou menos a altura da cigana, igual a gente falou para vocês Aí fica essa dica aí Não está nessa construção aqui Aproveita esse momento Está mostrando, tem muito pé de eucalipto aqui ainda Um abraço para todos, então tchau